E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido, eu vou dar uma dica pra vocês, uma coisa que eu tava fazendo agora na loja. Aí eu lembrei, falei assim, ah mano, já que eu tô fazendo isso, eu vou aproveitar e vou falar no canal, porque acredito que muitos de vocês devem saber fazer isso que eu vou ensinar agora. Ensinar não, né? Vou falar o que eu faço. Mas acredito que também vai ter gente que não sabe, né cara? Então, vamos lá. Seguinte, hoje, diazinho nublado, né? E acaba dando uma embaçada nas expositoras. As expositoras são muito importantes, né? Porque são elas que expõem os produtos que a gente tem pra vender. Mas antes de eu continuar com a dica, lembrando, chega dando aquele likezinho no vídeo, senão você vai esquecer pra ajudar sempre a gente a cada vez mais, extrair mais conteúdo pra vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se você tem vontade de iniciar uma loja dessa e não sabe por onde começar, na hora de ir na descrição, treinamento completo que fala tudo que você precisa saber, tá? E duas opçõezinhas de máquina de cartão que eu recomendo. Pague, segure e tom. Vamos lá, vamos continuar então. Aí, esses dias nublados, cara, acabam embaçando, certo? Ó, tá uma chuvinha, um tempinho úmido e acaba embaçando as expositoras. Ó, por exemplo, olha isso aqui, ó. Ó, tá tudo embaçado, tá vendo? Não dá pra ver, cara. Entendeu? Aqui também, ó, ó. Embaçado, ó. Embaçado, embaçado. E por mais que você passa um pano, passa um tempinho e ele embaça de novo, cara. Não adianta, entendeu? Sei lá, passa um tempo e ele vai lá e embaça de novo. O que que você faz, cara, pra resolver isso por um tempo? Demora até pra acontecer isso de novo. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui, eu acabei de fazer isso que eu vou falar pra vocês. Cara, é muito simples. Vocês pegam um detergente neutro, tá? Não precisa ser IP, não, tá? Esse aqui, ó, limpa a gota que eu tenho aqui, ó. Neutro, tá? Ó, neutro. Coloca umas duas gotinhas numa buchinha ou num pano, cara. E passa de fora a fora, cara, ó. Muito tranquilinho, ó. Comenta aí, cara, se você já sabia disso. E comenta aí o porquê que, por conta do detergente, ele acaba não embaçando de novo, cara. Porque eu não sei, eu gostaria de saber. Comenta aí se você sabe, mano. Porque todas as vezes que eu faço isso, é, cara, nunca mais embaça. Tipo, demora pra caramba pra embaçar de novo. Entendeu? Terminou? Vai lá, passa um paninho. Tranquilão. Mano, fica zero, velho. Fica zero bala, zero bala. Aqui pode chover forte agora que ele não vai embaçar de novo, mano. Não vai embaçar. Pelo menos não hoje, né? Lógico, passou um tempo, ele volta a embaçar, né? Aí fica show de bola, ó. Olha a diferença dessa aqui, por exemplo, ó. Ó, embaçadona, ó. Ó, tá vendo? Agora essas daqui não, ó. Dá pra ver de longe, ó. O cliente tá aqui fora, dá pra ver. Ó a diferença, ó. Nítido, ó. Ó, nítido. Aqui já tá... Dá pra ver também. Tá? Dá pra ver. Só que tava bem pior, cara. Essa aqui mesmo eu passei a mão. Ela tava toda coisada, entendeu? Então é isso, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou!